R$ 5,00, você não vai acreditar, vem ver, vem ver, DDJ-1000 impecável, dá pra trabalhar muito com esse cara aqui, e essa máquina? New MacBook Pro, M1 Pro, CPU 8 cores, GPU 14 cores, 16GB, 512 SSD, quanto custa essa máquina da Apple? R$ 20.000,00, aqui R$ 5,00 cada número, quanto mais números você comprar, mais chances de ganhar, e pra aquele ou aquela que mais comprar números, ganha, não tem sorteio, um fone HDJ CX, esse aqui é sorteio, esse aqui é pra quem mais comprar números, e atenção, novidade, segundo prêmio valendo um HDJ Q1 Bluetooth, que show de bola, atenção, os ganhadores das edições anteriores estão todos no site, para a data de sorteio dessa, vamos vender todos os números, e aí a gente informa a data correta, tem dúvidas? Fala com a gente no WhatsApp, lê o regulamento, então aí, boa sorte, R$ 5,00, show!